Você viu que a gente enfrentou muita dificuldade no início do nosso governo. Você viu o quanto a gente trabalhou. Agora, precisamos olhar para frente, precisamos avançar mais. Vamos concluir as obras que ainda estão em andamento. Precisamos levar a saúde e a educação para mais perto da sua casa. Vamos continuar o nosso programa de pavimentação das principais vias e nos bairros. Vamos continuar trabalhando duro e com a sua confiança e com o seu apoio, vamos fazer da nossa Nova Iguaçu uma cidade cada vez melhor para todos nós.